Música Televidente, uma feliz, feliz anoche, um feliz dia, a tarde, onde seja como está mirando e disfrutando de boa Dutch Caribbean Television. Bom vindo ao programa especial aqui. E de maneira que você está a mirar, o programa especial aqui, o tema, o tópico é o 55 Festival de Regata de Boneiro. Claro, eu sei que está um simão de diferentes atividades, mas também de diferentes competências, onde, claro, durante o programa especial aqui, nós é treinado. Normalmente, você está acostumado que durante o programa especial, nós é um convidado, e se tem Agua Speed Boneiro e Surfers, nós é um placer, um dia mais, nós formamos parte de Regata de Boneiro, em edição 55. E não estava tão fácil, ano passado, estava tão um reto para nós, e aqui, um dia mais, a toca de turno para nós, de Agua Speed, para organizar a Regata de sua totalidade, um tique mais rabri, maneira que nós se acostumar com ele. e tenho que estar somente contento, agora me tendo de lixo, a três e sopa, com artigo de lante, mas tampouco não vai para o Pai Hopi, mas sobra a ideia, não estava para o Pai Hopi, e com o Dirk Alin, e, me está repetindo, mirando que tem dois, rende-meu-re na cabeça de, e, hoje de chão, não agora aqui só, para a nossa vista, foi o dia que está tendo, é o dia de prensa, o nosso querer, que nós temos uma oportunidade, na Agua Speed, mirando o tour, e o bom trabalho, com o Agua Speed, em terras, e o terreno, aqui, na Bonero, para o Pai Hopi, nós podemos conhecer, a nossa atividade, na de Sorobão, e o tour, e o evento, na Cotatim, em Riva-la-Mã, nossa querida, que está no nosso lugar, e me está ponendo, ênfasis, tanto na direção, de Indobão, e Scal, para assim, na Corregata, Caba, de maneira nossa, para permitir, para atender, e parte aqui, para assinar, nosa, para é próximo, 3 ou 5 anos, o da Agua Speed, que vai avançar, e o evento aqui, para assinar, nós, para preparar, foi temprano, e rar, se costa, foi temprano, então pensei, muito mira, dentro da direção, de 12 apartamentos, não é, para sobrar, um biamas, que a minha gente, não está, no saco, é costa, o bom coordenar, então pensei, um para bem, tanto na lixa, e da Kalim, e maneira uma vista, terceira, nós desejamos, queira, dos departamentos, nada, com, e também, que saque, vacina, nós, para ter um garantia, o próximo, cinco anos, e foi temprano, nós, para começar, que a atividade, e preparação, sobre a terceira, a roupa importante, e preparação, o nosso, esse time, foi temprano, vacina, dona garantia, o nosso, tem, o que 55 anos, para celebrar, nós, doce regata, com a Garden Group, a gente felicitação, com a nossa, Bonaire regata, 55 anos, que, para Bonaire, muito importante, que, nós, depois, de dois anos, muito bom, e que nós, como Garting Group, são muito orgulhosos e orgulhosos que puderam contribuir a esse grande evento. E eu diria, muito prazer, geniet-o e sucesso a todos! Então, essa é a nossa primeira parte da televisão, que não pode ser algo que a gente gostou. Sim, durante o festival de regata aqui, tem competência em todo o evento de regata, que é algo que é muito importante. A sua pesquisa é a coisa de comer, a coisa de compra e a chuceria na tur, e a sua forma é parte desse festival e competência de regata. Claro, não se passa a que há uma diferente de estamp, mas depois de dois anos, e sabe que também é uma oportunidade para vender para a gente. Então, vamos lá, para a gente, mas também, ajuda a gente, a gente também. a gente também, a gente vai vendendo coisas de comer e outras chucerias para o que trata o festival 55. A gente vai vendendo a comida e a gente vai buscar coisas de comer, e a gente vai fazer coisas de comer. A senhora, você vai preparar coisas aqui? Não sei. Na qual a cozinha não está aqui? Qual é o número? Barri de steak. Barri de steak? Barri de steak, pode ver. Olha, eu gosto de comer, eu gosto de comer, eu gosto de comer, eu gosto de comer, esse é o resultado. É um bom resultado, mas sobre a nossa vida. Agora nós temos satélite de piscar, satélite de vaca, ala, balche piscar, rips, piscar mochi mulato. Tremendo. Com arroz, com batata, com batata, Basta beijar aqui com o tremendo grill. Conta-me um pouco de o que você pode oferecer. Ah, sim. Nós temos galinha, rips, pork chop, chorizo, lomito. Sim, eu gosto de comer um pouco. Nós temos um teste, pago, qualquer coisa, vamos pegar o holofone na boa pantalha, então, vamos sentir o loto, já damos barbeque, que tem aqui na truja ambiente de regata. E nós temos um teste, é o que é para nós, que é tremendo. me dá a levar o que é, me dá a levar o que é. Uau! Galho, tremendo! Nós temos um teste, nós temos um teste, o senhor está de um bom cuné tremendo aqui. Conta que chega. Bom. O senhor está de um bom cuné tremendo aqui. O senhor está de um bom cuné tremendo aqui. O senhor está aqui, aqui vamos ver uma quantidade de premios, uma coisa grande para ganhar aqui, senhora, contame. Ahm, vamos ver com o alas para cá. Vamos ver com o café, com o leite, com o suco, com o té, com o café também. Então, o que custa-me para mim participar? Isso é simples um dólar, para um cartão, agora eu vou ganhar, para que, o qual, como tem o ser, para que você escolhe. Como a senhora, vinha com a ideia, para vinha com um stand de bom cuné, de um ambiente de regata aqui? A ver, meu irmão, meu, estava tão chiquito, antes desse ano, estava tão bom cuné. E disse-me, mami, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Depois, ela virou grande, ela começou a escrever cartas um mês, nós tivemos, nós tivemos, mas nós tivemos, mas nós tivemos dois anos, nós tivemos por causa da Covid, mas agora que tem dor de água, nós tivemos, nós tivemos de salão de casa, mas nós tivemos de salão, mas nós tivemos de salão, nós tivemos de salão. Senhora, feliz regata, turcos bom, éxito. Obrigada, obrigada, galera, para vinha com um duxinho, weekend. É aqui de duxinho ambiente, conosco na Abô, e nós estamos aqui, banda, sei que cliente, também. Senhora, feliz noite, como vai? Sim, bom. Conta aqui de duxinho ambiente de regata, senhora, vinha para dar um jogo aqui, ganar premio. Sim, não sei, sei sete adulto, vinha com o bairro, premio. Tremendo, senhora, homem com ele, 남alizado, eu amo quem não fala com ele, então não temos salão velha e por isso se przy celebration e ela ama a criança. ��들거든요 de regrasne, tomando cheio. Vamos tomar o chão, pode baratas, baratas nas sodas, que não tivemos de salão. Mas assim, ela tem muitas premios? Claro. Difícila, e não sei outro impressionante se positions não do coração? muito clapete. Nós tenho 10 meses de orar condição de um desastre. Sei sim. Você tem a pagar o primeiro melhor timeso? Tudo당히, Onde você vai? A mensagem, eu vou comprar comida e a regata. Ok, agora você vai querer? Quem vai querer querer? Rai de Linn. Rai de Linn, vai vir aqui para vender coisas mais loucas. Quem vai ter esse tremendo plano aqui? Eu vou avisar a minha mãe para ir a regata e eu vou comprar coisas. E eu vou avisar a minha mãe que vai querer comprar coisas. Tremendo! Eu vou avisar a minha mãe que ganha dois pedaços. Tremendo! Nós temos uma nota de comida italiana. Nós estamos conversando com o proprietário, não é senhora? Feliz noite! Feliz noite! Qual o número está aqui? Caribe Itália. Conta-nos um pouco de comida que você vende. Sim, temos comida italiana, temos uma lasanha de carne muito rica, caliente, temos espagueti com salsa bolognese, tiramisú que é um postre típico italiano. Temos muitas coisas. São maquiagulos de chips aqui. Olha, como é uma tremenda coisa que aqui? En Saúde Boneiro tem muita falta de elmes. Cora succede! E como é que você tá aqui? Tremendo coisa. Tremendo coisa, tremendo coisa, vantar a Boneiro também, TODA B?" Sim, 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 é essa, mestre. O povo é o Ptp. Não está aqui, não está aqui, completo. Está aqui, Fai Gó, Fai Gó, Fai Gó, comenta o Surnam. Fai Gó, conta o que você quer. Boa noite. Está aqui, comenta o Surnam, já duxe, me de coxona de medo, não está assim nada, não entende, não entende, vou conversar com nós aqui. Boa noite, conta o que você quer. Boa noite, danke. Senhora, que senhora não está vendendo a ver? Bem-vindo aqui. Nós temos Bami, Nassi, Roti, que eu vou pedir a ver, 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 a ver. Corra, qual é o restaurante aqui, o Pop-Up restaurante aqui? Nós está conhecida como Mama Ana Kakaikan, mas o nome original é Amén Suti Amor. Nós temos uma cadena de Sainz Sil, nós temos uma arambança que eu vou pegar aqui. Nós também temos uma riqueza de Sainz Sil, nós temos uma cadena de conta, que nós temos uma barca de Bini, que nós vendemos aqui. Nós temos uma barca de marca, que nós vendemos aqui. Agora tem um vento aqui, nós vendemos aqui. Nós chegamos a um seguinte estento aqui, então nós vamos fazer uma entrevista chiquita aqui, que senhora, Boa noite. Quando vai, senhora? Bom, bom. Estão coisas que fazemos artesanía própria mesma, de nós mesmos e também com a minha família, que trabalhamos em grupo. Ok, então vocês fazem a mão? A mão. Sim, você pode conseguir em um negócio que se chama Mia Beauty Lounge, e você pode conseguir quando... os cruceros. Televidente, não, você tem um mês por mirar, um preciosidade de arte que está tomando lugar. Riva a sua pantalla, olha aqui. Essa aqui está o famoso Renna Painting, que também tem um estento. Boa noite aqui na noite de regata. Feliz anoche, senhora. Boa noite, boa noite. Quando está trabalhando, você ainda é de três anos de regata. Hopi, hopi, hopi. Bom, sim, que bonito ambiente. Então sempre é um prazer. Senhora, por conta-nos um tiki, que conta o que a senhora está fazendo aqui na manhã? Não se sabe que é uma pintura de Renna, mas tem algo especial, um nome especial? Bom, essa aqui é arte de Renna, que nós estamos pintando. Agora está a cinema, agora vou ver a B, essa marca é uma de mim, que tem. Então, esse é um pouco significado, que aqui nós vamos ver, essa matriz de uma mamã, que é feminino, é a motherhood, que é um pouco significado em inglês, então depende desse simbolo, não tem um significado, então a parte é curativo, é ajudável, então isso não vai ser um benefício. Então, mamãe, eu estou aqui com a começar a passar mangro para a minha barriga, com as coisas que eu gostei, mas a gente tem um pouco mais, com as duchas, mamãe, aqui tem um bolo de cachoeira, tem, tem? O que é que é? O bolo de pinda? Chocolate. O chateau. Qual é o chateau? O chateau? Aja, senhora, pode explicar-nos? Chocolate, chocolate para o cocau, então, com liqueur de cocau, com o bolo de cocau. Essa é uma zona deftal, não? Chateau. Aja, e isso aqui, tem um bolo de frigideira, e tem alcoóol dentro? Tchau, senhora? Sim, cherry brandy. Então, nós temos um cúscu, segundo mim, mas há tempo, nós não temos que ver, aqui na nota, é ducho e amarelo, tá? Ok, e o que a senhora tem para vender? Eu, minha boca está correndo água, minha boca está perdida. Cocada, tem talária, pão seco. Senhora, tem dois anos, com lamentávelmente, dor e couve, não tem regata. com esse sentimento, Agora aqui, ducho. Ducho para nossa beca trobe. Cheque pouco bolo, net, mirra que, como tá se chega aqui, sem cumprir bolo, aqui, vai cunha? Saludos, saludos, saludos. Guarda o frigideira para trás, aí, aí, contáxão. Bem, bem, dã que Deus, graças a Deus por todos nós. Explícame um pouco, que há aqui? Bueno, nós dã que Deus, temos de turco, temos cheese case, temos quesillos, combinados com chocolate, quesillos solo, também temos cupcakes, também temos ice cream, ice cream, 100% naturales, eches a camponaire, sim, 100% naturales. Como chamamos de tóco aqui? Bueno, nós temos dois nomes, temos, pésame as tarjetas, por favor. Nós temos aqui, nós temos 13 pavos, para o que se trata, tremendo ambiente aqui, de ice cream, ambiente familiar, tígui, léganos, o número, visando esse número. Nós temos, o produto de Jerry Cheese Case, nos conhece nas páginas redes sociais, como Genesis Case, nos encargamos de todo, lo que son bolos, tortas, chocolates, para eventos especiales, matrimonios, reuniones, cumpleaños. Para turcos, também temos fruit pots, que são os ice cream, 100% naturales, feitos em bonaire, aqui em bonaire, baixos em azúcar, para também, todas, fiesas, para matrimonios, para meninos, cumpleaños, cubrimos todos. De parxita também? Sim, parxita. Eu quero provar um de parxita, tem para provar? Claro. Puedo provar? Sim, claro. Sim, claro, claro, temos que provar para saber o que estamos ofreciendo os clientes aqui, então vamos a provar para televidente também, pode ver que temos aqui, olha esse, é esse strawberry e kiwi, tremendo, cheque, wow, é uma combinação? Combinação aqui, strawberry e kiwi, 100% natural, você pode sentir a fruta ao mastigá-lo, você pode sentir a fruta quando você está comendo. Vou deixar a minha colega provar este. Sim, claro. Ok, muito bem, ela vai provar para dizer, eu vou provar isto, claro, abrime a tapa, por favor. Claro que sim. Muito obrigado, vamos a provar aqui, em câmera, vivo, vivo. Deixa eu ver. Que tal? Wow. Excelente. Má e gané, 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 mola, buenas noches. Buenas noches, como está? Déjame ver, uuuh, sabor não como me gusta. Kiwi, strawberry, tremendo. E nos colegas também por ver, Melitza. Sempre nada, bisame e meri na televisão, small bites, espero, me empoliu, damit assim, me best. Tocopo, eso, aha, tremendo, Oh, me digo, puu, vaquibão. aha. Pueda? Tremendo. Senyor, bocara da babia. In holandese dicen, you mag bleiben, puede skedarse. Puede que la, oh, tienes derecho de existencia. Puedo provar. Tremendo, bom, televidente, noso, besigo nabo, i purba, costan great, aquí den regata 55. Televidente, aquí, noso, den caia, tanto, noso, topa stand, tambe, di comindanang, di Peru, comindanang peruano, ata, nosa, que feliz anoche. Saludos, contato, cosa buon? Por cosa buon, danke. Noste intenta, que na, que caminan, nosa, vende comindanang, explica nos un poco, di vosso plato, tam. Well, noste, etayonan, di Peru, noste, ahora, que pollo labrasa, cuta, un calinha, roti, sera, cuta, cu, french fries, anto, cu, salsa, special, manera, chimichurri, of, ají, de pollo, cuta, un salsa, tiki, picanto, tiki. Puedo, tu manota, que, mira, chuanan, comina, nama, chabunita, mes, tovaru, ofrecer, coi amesagi? Esagi da, fray calamares, pero, os acaba, conan, turcaba. Fray calamares, ese ya, bondo? Si, ese ya, bene, hopi, bon, tambe, cu, cu, ceviche. Nosso, comrande, que, miñon, ceviche, di, peru. Si, esa, da, verdad. E, miñon, ceviche, di, peru, pasó, nosa, combina, ceviche, cu, papadushi, batata, dushi, tambe. Anto, eto, un bon, balance, de sabor. Ado, nosa, kina, ten, di, sweet, en, sol, ti, bume, sacame, dinko, a mita, que, me, bote, be, hai, bon, explicación, polo, detrata, e, costan, di, come, da, kenta, sweet, kenta, soldi, kio, fi. Buonatzi, miñez, buonatzi, si, tremendo, sweet, en, soldi, que, mene, ten sabor, fin salo, contame, un poco, di, sweet, en, soldi. Sweet, en, soldi, ja, ma, comisse, engol, masco, e, sud, metaba, tataracos, duchik, keseina, e, ave, mia, vinico, mistan, pende, comindo, malaga, sweet, avondi, giv, navanda, e, bolonat, cava, dus, avokin, nes, solamente, katsbal, cheque wings, fajita, a, papaz, enjoy. Sweet, en, soldi, tambi, de, tremendo, televidente, la, nos, purba, papo, omesa, no, se, si, si, opi, gajente, mmm, que, si, televidente, na, mi, sabo, mi, si, mi, 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 colega, na, mi, mary, si, mi, 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 mary, pavo, tremendo, tira, un, mistazo, eh, aquí, sweet, and, salty, botanya, es, aqui, mi, sabo, vaya, opi, gana, de visitar, qualque, un, de, esterno, con, no, pavo, no, prenda nada, la, con, nos, bang, ahora, que, un, espacio, comercial, ya, bomes, po, wak, buko, come, buko, bebe, bin, back, a, tu, sigi, disfrutad, di, e, programa, special, aquí, regata, 55, di, boneiro, aquí, na, Dutch Caribbean Television, e, canal, caribe,